Olá, meus amadinhos de touro, tudo bem com vocês? Eu sou Helena Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui hoje pra uma leitura aqui pra vocês de touro. Vamos lá ver quais são as energias para touro? Lembrando que é uma leitura intuitiva, tá? Então, pega somente aquilo que serve pra você e o que não serve pra você, solta pro universo. Bom, enquanto eu vou embaralhando aqui, pegar uma cartinha do tarot, do oxo. Vou falar um pouquinho sobre as terapias que eu trabalho. Hoje eu vou falar especialmente sobre a reprogramação emocional e mental, que é uma terapia que vai ajudar você a se libertar de alguns padrões de crenças, de bloqueios, de coisas que estão reprimidas dentro de você. Muitas vezes nós passamos por alguns desafios na vida, né? Algumas dificuldades, e a gente não consegue entender. Porém, esses desafios, essas dificuldades, elas acabam se repetindo, se repetindo, se repetindo aí ao longo da vida. Relacionamento financeiro. Então, de repente, você entra em relacionamentos que você percebe que você está dentro de um padrão de relacionamento repetitivo, né? Geralmente, eles acabam meio que da mesma forma. Você acaba sentindo, né? As mesmas frustrações, os mesmos medos, as mesmas inseguranças. Ou então, no profissional, no financeiro, você vai até um certo ponto, consegue dinheiro, mas quando chega ali, parece que as coisas desandam. Tudo começa a ir ladeira abaixo. Então, assim, existe uma programação ali que precisa ser olhada. Muitas vezes nós trazemos isso, né? Ou da nossa infância, ou de alguma situação na adolescência, ou mesmo já na vida adulta. E o que a reprogramação emocional e mental vai te ajudar? Eu, junto com as ferramentas com que eu trabalho, eu vou conduzir você para que você acesse a situação, a emoção, aquele momento que iniciou esse medo, essa insegurança, essa energia que está reprimida dentro de você. Então, eu vou induzir você a este momento para a gente olhar para isso. Muitas vezes são situações que estão no seu inconsciente, você nem lembra mais, mas conforme eu vou ali conduzindo você, você acaba lembrando, né? Surge lá, dá um start ali do seu inconsciente e manda para o seu consciente. E aí a gente vai acessar, vai entender o que aconteceu naquela situação e eu vou ajudar você a destravar, né? A sair daquele momento que você ficou congelado ali, que você ficou travado naquela cena ou naquela emoção, naquele momento que gerou todo esse sentimento, esses medos em você. A gente vai fazer essa limpeza, eu vou induzir você a olhar para o que aconteceu ali e a olhar de uma outra forma também, para que a gente possa reprogramar essa situação e isso não reverbere mais na sua vida hoje. Então a gente vai fazer uma reprogramação, limpar primeiro o que está travando e a gente reprograma com novas informações. Então se você quiser fazer essa terapia, se você percebe que tem alguma coisa aí que não está fluindo na sua vida, provavelmente tem ali um padrão de emoção, algum trauma, algum bloqueio, ou até mesmo alguma crença. que não está permitindo você de avançar, né? Você vai até um certo ponto e dali você não passa mais. Bom, e é isso. Quis falar um pouquinho sobre essa terapia para que vocês possam entender o que é essa terapia e o que ela pode ajudar você na sua vida, tá bom? Se você tiver interesse, quiser saber mais sobre, é só me chamar aqui no WhatsApp que eu vou te atender, tá bom? Bom, recadinho dados. Vamos olhar quais são as energias para todos. Vou tirar uma energia aqui. A energia da criatividade. É o momento de criatividade todo, né? Aqui, ó, criatividade, possibilidades e paciência. Eu sinto aqui, touro, algumas pessoas de touro, pode ser que vocês tenham alguma ideia, né? Surge alguma ideia aí, algum insight. ou, sabe, quando alguém vai conversar com você, você está conversando com alguém, e aí vem do nada, né? Nunca é do nada, né? Surge uma ideia, sabe? Por que eu nunca pensei nisso antes? E essa ideia, ela vai ficar martelando na sua cabeça, né? É algo que vem, né? Vem uma energia de criatividade, de ser algo inusitado. E você vai encontrar uma oportunidade dentro disso que vai vir, sabe? Dessa ideia, desse insight, de uma conversa que você tem com alguém, ou da sugestão que alguém traz para você, você enxerga uma oportunidade. Aí você começa a amadurecer essa ideia. Sabe aquela coisa, aquela ideia que vem, aquela coisa que vem, que a gente não consegue mais tirar da cabeça? Você fala, aquilo vem, você, meu, o que tem aqui, sabe? E aquilo ali fica atormentando para que você o quê? Vai, faz. Não fique pensando muito, não fique colocando muitos obstáculos. Viu, a ideia veio, coloque em ação. Lógico, vai requerer, vai requerer, requerer? Ah, vai requerer. Paciência, né? Aqui nós temos a carta da paciência, mas que é a carta o quê? De uma mulher aqui, ó, gestante. Então, é algo que precisa colocar energia, mas é algo que vai ser amadurecido. Talvez surja como uma ideia, mas isso vai tomando forma, vai passando por suas fases e vai tomando forma para que se manifeste, para que se concretize. Bom, vamos pegar aqui o tarot, para a gente ir ver. mas é uma ideia que vem para vocês, uma possibilidade aí de algo novo. A energia do Papa, dois de ouros e sete de espadas. Talvez você sinta alguma insegurança por, de repente, você não ter tanta habilidade nessa ideia que veio, sabe, nesse insight. Aqui eles estão falando assim, ó, busque ajuda, né, se especialize, procure por pessoas que podem te ajudar, que possam te ensinar, que possam te trazer algo de conhecimento, de direcionamento, de orientação. Então, eu vejo aqui você, de repente, fazendo um novo curso, se planejando aqui para realmente manifestar isso. Algumas inseguranças vão aparecer no meio do caminho, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Mas aqui eles estão falando, é, precisa usar a sua, as suas habilidades. Aqui é o momento de você desenvolver habilidades. Então, é preciso ter paciência e também se organizar, né, ter estratégias. Ter estratégias para que as coisas possam acontecer. Nós temos aqui, ó, o Papa, dois de ouros e os sete de espadas. Pode ser que a insegurança, ela venha por você, pelo medo, né, de algumas coisas no passado não terem dado certo. E você ficar com medo de, ah, será que eu não estou, ah, vou, vou passar pela mesma frustração que eu passei, lá atrás não deu certo. mas aqui eles estão falando assim, use, é, tudo isso que você viveu como um degrau, não como um obstáculo, né? Então, pega tudo isso, você pode ter ganho experiência no que não fazer e no que fazer. Mas, aqui estou falando, se especialize, né, vá pedir conselhos, vá pedir ajuda, vá pedir orientação para as pessoas certas, pessoas que têm a oferecer. a oferecer. Saiu, saiu aqui a carta do imperador, as de ouros e dois de paus. é o momento de se organizar, de se organizar, ver quais são os recursos que você tem na mão neste momento, tá? Eu sinto aqui que algumas pessoas possam ter essa insegurança, né, de querer avançar, que é com esse dois de paus aqui, né, querer avançar, mas ter algo que impeça ainda, né? E talvez esse impedimento aqui só seja essa falta de habilidade nesse novo projeto, nesse novo caminho que você quer ir. Você, existe uma grande oportunidade, mas você não está se sentindo pronto. Você ainda não se sente capacitado de enfrentar essa situação. E aqui estão falando assim, você tem todas as capacidades, sim, tá? com essas cartas que saíram de criatividade, possibilidades, e a carta da paciência, significa o quê? Você precisa agora ser estratégico, não ir na ilusão, não se deixar levar só pela ilusão, mas ter os pés no chão, se organizar, se programar de uma forma diferente do que no passado. porque é o momento de plantar novas sementes, é uma grande oportunidade, mas começa ainda devagar, está no início ainda, é algo que precisa ser desenvolvido, que precisa desenvolver essa habilidade. O que mais? o que é esse dois de pás? O que está impedindo o touro de avançar? pulou aqui o dez de espadas e o ais de espadas. Aqui eles estão falando a necessidade de encerrar ciclos, tá? Sair de uma situação onde não não é mais para você, é uma situação que provavelmente já trouxe muito desgaste, já trouxe muita dor para realmente se aventurar no novo, de iniciar algo novo aqui na sua vida. É um momento de início, de ação, de movimento, de novas ideias, de propostas, de aberturas aqui de caminhos para você. Mas, precisa deixar isso aqui para trás. é, encerrou alguma coisa aqui, algo se finaliza para começar um novo. Precisa finalizar uma situação para iniciar outra. Talvez você não esteja conseguindo seguir adiante aqui, porque você ainda não resolveu essa questão. aqui precisa fechar, sabe? Fechar esse ciclo para iniciar um novo ciclo aqui. o que mais? Olha só, já saiu o 10 de espadas, tinha saído mais o 10 de paus. Já chegou no limite, é muita exaustão, muito peso. O que você está precisando agora é de coisas novas, de renovação na sua vida. tudo aquilo que traz peso, que traz desânimo, que... Tem pessoas aqui que estão sentindo até dor nas costas, sabe? De tanto peso que está carregando. Olha, tem gente aqui que está com a coluna travada. Nossa, coluna, lombar, principalmente essa parte aqui, vamos deixar esquecer o nome dessa parte. das costas. Tanto peso que vocês estavam carregando. E muitos aqui estavam carregando tudo isso sozinhos, então vocês estão cansados, mas precisa fechar isso, sabe? Realmente colocar um ponto final para poder seguir aqui um sonho que você deseja, seguir adiante. Tem novas possibilidades aqui. mas enquanto você não soltar todo esse peso aqui, algo ainda é como se estivesse travando de você seguir adiante. O que é esse as de ouros? Qual que é essa oportunidade? Olha, eu perguntei o que é esse as de ouros, dessa nova oportunidade, sair o as de copas, né? Para algumas pessoas, essa nova possibilidade pode ser um relacionamento. O início de um relacionamento. mas você precisa sair de uma situação pesada que você estava, tá? Isso pode ser um relacionamento anterior que já estava pesado, já estava desgastado, ou aqui é um sentimento, tá? De relacionamentos do passado, onde você foi traído, onde você foi apunhalado pelas costas, onde você sofreu demais, sabe? Onde você teve que carregar aqui um boi nas costas. E aí você está trazendo isso para os próximos relacionamentos. E aqui estão falando assim, olha, para você iniciar um novo relacionamento na sua vida hoje, você precisa abandonar o passado, precisa soltar o passado. Mágoa, ressentimento, medo de sofrer, porque você não vai conseguir dar o seu melhor e receber o melhor se você estiver trazendo todos esses traumas aqui do passado. O que mais? ai, gente. Ai, de copas, um cavaleiro de copas. Tem um movimento aqui amoroso de relacionamento chegando, tá? É algo novo e que está vindo na sua direção. Mas aqui estão falando assim, precisa renovar, renovar o seu coração, limpar o seu coração. para algumas pessoas aqui, essa limpeza emocional que precisa ser feita. Se livrar de padrões aí, de sentimentos do passado, de medo, de achar que vai viver a mesma coisa, que vai acontecer tudo de novo. Tem gente aqui que está muito ferida ainda. Quer um novo relacionamento, mas não está aberto para um novo relacionamento. o eremita e a morte. vai ter uma grande transformação aqui para pessoas que tiveram muito tempo sozinhas, solitárias, para pessoas que estavam fechadas aqui para o amor, para o novo. Estou vendo uma grande transformação aqui, transmutação de energia de solidão, de sentimento de abandono. Isso vai acabar, sendo transformado aqui na energia de vocês. E vem o cavaleiro de ouros, vem aos poucos, vem devagar, mas vem plantando algo novo aqui na sua vida. Então é um movimento de novas situações se concretizando na sua vida. Vem aos pouquinhos, vem devagar, vem depois dessa transformação aqui, tá? Algumas pessoas transmutando aqui, ó, esse sentimento de solidão, de abandono, de se sentir solitário. Ah, tá. aqui, aqui eu tô escutando o seguinte, muitas pessoas ficaram sozinhas por muito tempo, e foi o tempo necessário pra acontecer essa transformação interna dentro de vocês, né, vocês tiveram que lapidar, que se olhar, que se trabalhar internamente. durante esse tempo de solidão aqui, foi um resgate aqui, que vocês tiveram com vocês mesmo, pra se desmisturar de outras energias. E aí vocês saem agora, né, existe uma morte aqui, né, a morte de todos esses sentimentos, a morte desse padrão que vocês vêm arrastando por muito tempo. pra quê? Pra ir em direção a uma nova manifestação, pra plantar coisas novas, tanto pra ofertar quanto pra receber. A Cavaleiro de Ouros, ele vem nessa energia de manifestar, de manifestação, vem te trazendo uma nova oportunidade. Ela vem devagar, né, Cavaleiro de Ouros, ele traz essa energia mais lenta, mais devagar, mas é algo que é sólido, que é estável. Então, se é um relacionamento que chega pra você, esse relacionamento ele chega numa energia mais madura, mais consciente, nós temos aqui a energia do Erenita na mesa, também que fala de um amor mais maduro, mais consciente, onde existe aqui uma entrega, de repente diferente aqui de tudo que você já viveu. Carta da lua, o que que essa lua quer trazer? renovação de um ciclo na sua vida, a lua e o mundo. lua ela traz os medos, as inseguranças, tudo aquilo de obscuro e de oculto que você mesmo muitas vezes escondeu de você. Então aqui isso se transforma, é um novo ciclo agora, onde você sai de uma energia e vem para uma outra energia de finalizações, finalizações de crenças, de medos, de coisas que estão ocultas, que por muito tempo ficaram ocultas dentro de você mesmo. Aqui vem uma energia de oculto, mas não um oculto fora de você. Questões internas mesmo, sabe? De emoções, de coisas que você trazia dentro de você. e que estava causando um desequilíbrio para a sua vida. Aqui é o encerramento, é um ciclo se fechando, final de karma. Algumas mulheres aqui pode ser que estejam em um período fértil, tá? se não quer engravidar, cuidado, tá bem fértil, tá no período fértil. O que mais? Vou tirar mais uma para clarear isso aqui. a imperatriz. Temos duas vezes a imperatriz na mesa, né? A imperatriz, ela traz essa energia da prosperidade, da abundância. Aqui eles estão falando é a cura do seu mundo interno, das tuas emoções, dos teus medos, que vai trazer a prosperidade e abundância para a sua vida. E essa cura, essa transformação que vai te colocar nessa energia aqui da prosperidade, da abundância. Tem muita prosperidade aqui para vocês, Tome. é uma energia de muita realização, tá? É fartura, é amor. Você aqui se sente mais fortalecido. E aqui está vindo uma questão de 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 é como se o seu coração ele tivesse ele ficou por muito tempo endurecido, mas você passou por um processo onde isso foi sendo sabe, parece que o seu coração foi sendo quebrado, foi sendo liberto, para que você pudesse vir para o novo e encerrar um ciclo de dor, de escassez, de falta. Você sai de um de uma prisão, é como aqui é como se estivesse em volta de uma de uma energia onde você antes não conseguia você ia para um lado batia e para o outro batia não conseguia sair dessa massa energética de limitação e aí você rompe isso e quando você rompe isso é como assim você começa a acessar a prosperidade começa a acessar coisas boas aqui está vindo muita conexão espiritual aqui está vindo a energia de uma mentora aqui para você e essa mentora que está te ajudando neste processo de libertação de amor próprio tudo balançado tá mais gente tá e o que mais 10 de copas realização gente olha mundo com a imperatriz e com 10 de copas realização realização emocional realização profissional eu vejo viagem aqui tá viagem quem está aqui pensando em casamento aqui as coisas começam a se concretizar tá para quem já tem um parceiro aí e está programando o casamento eu vejo vocês construindo uma família juntos vocês finalmente alcançam aqui o lugar onde vocês querem estar profissional relacionamento aqui é realização em todos os sentidos tá tudo muita realização mas ela ela vem de um processo aí de muito doloroso mas aqui é assim você se permitindo a viver o novo e aí essa abertura te traz muitas possibilidades foi a primeira carta que caiu aqui né criatividade possibilidades vai te trazer muitas possibilidades assim você sai de uma de um cercadinho onde você não acessava nada ninguém acessava pra acessar o mundo né existe possibilidades infinitas possibilidades aqui dentro dessas infinitas possibilidades coisas começam a chegar até você e você fala não é isso que eu quero é isso que eu quero é isso que eu quero começa a aparecer situações que tem a ver com você que lindo vamos pedir aqui uma mensagem do povo cigano opa tchau povo cigano uma mensagem para as armadilhas carta da raposa o que essa raposa quer mostrar o que essa raposa quer mostrar as alegrias aqui é finalmente você saindo dos bastidores aí ó para estrear o palco você saindo de uma energia onde você ficava ali quietinho não tinha muita ação né vendo só a vida passar para ir para o mundo você para só de aqui está vindo a energia de procrastinação também você sai dessa energia de procrastinação você começa a se expressar mais fazer as coisas acontecerem levar mais a sua voz a sua comunicação a sua palavra para outras pessoas aqui algumas pessoas aqui estava assim ó eu tenho conhecimento eu sei sobre determinado assunto só que eu morro de vergonha de me comunicar de me expor e por isso vocês perderam muitas oportunidades aqui você sai dessa energia e começa a se expor mais a se comunicar melhor a falar mais sobre você sobre o seu trabalho sobre o que você quer para a sua vida se expor mais nos relacionamentos você sai daquela daquela energia onde você não tinha coragem de falar só que agora você tem você não engole mais as coisas como você engolir antes e aqui a mensagem é toda vez que algo fizer para que você volte para esse lugar aonde você se encolhe lembre de como é ficar nesse lugar não ser visto não ser amado você mesmo se critica se julga é julgado por outras pessoas e aí você começa a se encolher aqui estão falando não se encolha mais você sabe você vai saber para o que veio e se comunique mais fale mais né é trabalhe os seus medos de se expressar de se comunicar você veio aqui não foi para ficar escondidinho você veio para levar a sua voz a sua comunicação levar a sua sabedoria levar o seu conhecimento todos nós sabemos um pouco e podemos ensinar um pouco todos nós somos alunos e professores aqui eu sinto que algumas pessoas assim eram muito caladas muito fechadas e agora estão mudando radicalmente né tipo quando vê já falou tem pessoas que estão até estranhando vocês porque vocês estão muito falantes vocês vão ficar muito falantes né de não engolir mais desaforo de não ficar ali encolhidinho quando tiver acontecendo uma injustiça com você você vai começar lá e fala precisa falar sem medo né então você sai dessa energia aqui de se encolher vou pegar só uma mensaginha aqui do baralho cigano qual que é a mensagem para todos a carta da lua a carta da lua novamente né mas tem uma mensagem aqui vamos ler para atingir a felicidade é fundamental abandonar mágoas pessimismo e o passado a vida é feita de ciclos de renovação de renovações e nós somos vida a reflexão as meditações feitas com o uso da razão separando a fantasia da realidade apontarão o caminho certo da felicidade só você pode fazer a sua felicidade a carta da lua novamente então aqui então aqui é você tomando a rédea da sua vida tomando as rédeas da sua vida e se liberte de todos os padrões negativos de mágoas de ressentimento perceba o que eu estou sentindo por que eu estou sentindo isso por que eu estou sentindo isso em relação a essa pessoa porque gente tudo é na gente não tem nada no outro não tem nada no outro tudo é em nós se o outro fez algo que me magoa o que está em mim que é tão magoável assim que existe então é esse olhar que a gente precisa ter para se curar porque enquanto eu ficar acusando o outro colocando o dedo na cara do outro ele fez isso ele fez isso ele fez isso eu não estou olhando para mim e aí o que acontece vai aparecer um outro fazendo a mesma coisa porque aquela pessoa ali veio para mostrar para mim o que eu preciso curar em mim só que como eu não olho isso eu vou ficar só apontando o dedo e aí sai uma pessoa e entra outra pessoa e faz a mesma coisa e é isso que a gente estava falando da reprogramação emocional e mental exatamente isso a gente fica repetindo repetindo ciclos repetindo os padrões mudam-se as pessoas só que as situações os sentimentos as dores são iguais elas causam as mesmas dores mas por quê? porque a dor está em mim eu preciso curar essa dor e é isso gente espero que vocês tenham gostado se você gostou não saia desse vídeo sem deixar o seu joinha as leituras que eu trago ela tem sempre esse olhar mais terapêutico para que a gente consiga enxergar aquilo que a gente precisa melhorar em nós então sempre vai ter essa pegada mais do olhar para a gente do olhar interno do que eu preciso curar em mim para que realmente a minha vida flua vale a pena viver e não só sobreviver então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado se você gostou chegou até aqui não saia desse vídeo sem deixar aqui seu joinha tá bom? se inscreve no canal aperta ali os sininhos para ativar as notificações para você receber as próximas leituras beijos e até